Eu lembro-me de ti Chamava-se saudade E vias no moinho Ao sino de um roteiro Tamanquinha no pé Lenço posto à vontade Nesse tempo eras tu A filha de um moleiro Tamanquinha no pé Lenço posto à vontade Nesse tempo eras tu A filha de um moleiro Eu lembro-me de ti Passavas para a fonte Possando no quadril O cantar o de barro E imitava-se em graça A cotovia e sonte E mochias o galo Até encher-se o tal Eu lembro-me de ti E às vezes a farinha Vestia-te de branco E parecias então Uma virgem gentil Que fosse à capelinha Num dia de manhã Fazer recolhão Eu lembro-me de ti E fico-me entortido Ao ver-te pela rua Engargalhadas francas Pretendo confundir A pele do teu vestido Com esse doce arna Das ovinhas brancas Eu lembro-me de ti Ao ver-te no casinho Desquerada a fumar Luxuoso cigarro Fecho os olhos e vejo O teu busto francinho Com o avental de cor No cantar o de barro Eu lembro-me de ti Quando no turvo linho A dança sensual Passas louca rolando Eu sonho, eu fantasi E vejo o teu moinho Que bailava também Ao vento assobiando Eu sonho, eu fantasi E vejo o teu moinho Que bailava também Ao vento assobiando Eu lembro-me de ti E fico-me de ti Eu sonho, eu fantasi Que saudade que eu tenho E leio o teu olhar A saudade que tens De quando erras De quando erras Saudade Eu sonho, eu fantasi